Salve meus irmãos, tudo na paz? No programa de hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe e envolve a mulher de branco. Vem comigo! Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Agora são 4h43 da manhã. São 4h43 da manhã. Eu terminei o último atendimento, que é devido ao fuso horário, uma pessoa do Japão. Fiz um vídeo pra vocês do Zerês. E eu não sei por que cargas d'água me veio isso na cabeça e eu resolvi contar pra vocês. Mas isso é muito bom, que eu quero trazer de volta uma playlist que tá parada, que é o Histórias Internas. Se você já viveu alguma situação parecida com essa, algo que você não entendeu, algo que você tenha como sobrenatural, se bem que aquilo que nós entendemos como sobrenatural é natural. Mas se você tem alguma dúvida desse tipo, manda pra mim, que aí eu vou ler aqui e a gente faz uma... Tenta fazer um entendimento. Mas vamos lá. 4h43 da manhã. Olha a história que eu lembrei. Eu saí, terminei o atendimento. Terminei o atendimento tem mais ou menos umas duas horas. Aí eu levei um tempo pra fazer o vídeo do Zerês aqui, que eu vou postar pra vocês. E comecei a rir sozinho lembrando disso. Olha o estado dessa mente. A minha mãe vai adorar ver esse vídeo. Deixa eu tentar ficar sério e vamos lá. Que não é uma história de terror, é uma história muito engraçada. Eu era criança, mais ou menos, eu acredito que eu tinha na época uns 6 anos. Era uma noite quente de verão e eu saí com a minha mãe. Fomos aqui num lugar que é uma praça. E ela comprou sorvete pra mim, eu dei a volta com ela e a gente tava voltando pra casa. Só que eu moro... Eu moro não, minha mãe mora hoje numa vila. Que é parede de um lado, parede de outro. Mais ou menos uns 30 metros de parede. Que é uma casa aqui, uma casa aqui. Muro alto. E o portão de entrada da vila. Tudo bem. Na época, tava na moda uns tamancos de madeira. Tranquilo. Eu e minha mãe dobramos, entramos na vila. Daqui a pouco escutamos. Potoc, 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 potoc. Tamancos batendo. Eu e ela olhamos pra trás. Eu e ela olhamos pra trás. Vimos uma mulher de branco. Mas não era uma mulher de branco com aquela roupa. Que geralmente ela é apresentada fantasmagórica. Não. Uma saia que vinha até o joelho. E um, como se fosse um taier. Elegante. E de tamanco. Eu e minha mãe olhamos pra ela. Voltamos pra frente. E continuamos andando. Potoc, potoc, potoc. Parou. Não sei no que deu na tela. Eu e minha mãe nos olhamos. E olhamos pra trás. A mulher sumiu. Eu não sei se vocês têm registrado alguma cena que aconteceu junto à mãe de vocês. Eu não tive pai. Então minha mãe sempre foi a minha companheira. Sempre foi aquela que me deu a bronca e que me apoiou em tudo. Não sei se vocês têm com alguém da família de vocês algo que... Alguma cena que marcou. Essa foi uma das que marcaram na minha infância. Olhamos eu e minha mãe pra trás. A mulher sumiu. Olhamos um pra cara do outro. E minha mãe, uma mulher guerreira, inteligente, extremamente capaz. Eu vou tentar imitar a expressão dela. Olhou pra mim e me disse uma palavra. Corre. Mas eu e ela subimos essa vila, correndo. E chegamos dentro de casa e tivemos uma crise de riso. Os dois. De nervoso. Ai, meu pai do céu. Mas é uma das coisas que marcou a minha infância. O que eu pressuponho? O que eu pressuponho que tenha sido alguém da nossa família espiritual que se permitiu ser plasmada e que fez a gente dar uma carreira? Porque alguma coisa que vinha atrás possivelmente não era bom. O que eu pressuponho? Tá bom? Ou podia ser uma irmã que estava passando por ali. De repente percebeu que foi vista, estava mais denso e te voltou a forma mais sutil, sendo da nossa família espiritual ou não. Mas não tinha. Eu vi. Não tinha. Eu e minha mãe vimos. Não tinha uma expressão de que ia fazer mal ou alguma coisa assim. Ou uma intenção negativa. E tanto é que nós não sentimos negatividade nenhuma. Eu vou lembrar disso com muito carinho sempre. Eu queria contar isso pra vocês. E pedir pra vocês. Tem uma história? Manda pra mim que a gente tenta interpretar. Vocês nos comentários, vocês colocam muito pedindo pra eu interpretar sonho. Coloca a história aqui. Manda pra mim por e-mail. Pra... Que eu faça uma interpretação aqui junto com vocês. Tá bom? Fiquem na paz. Muito axé. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.